Capítulo de número 5, versículo de número 32 Mais uma vez grato pelos testemunhos, pelas vitórias aqui contadas Eu quero dizer que Deus ainda tem muito mais nessa campanha para você As pérolas podem ficar para o final Amém? Tudo ok? Então as pérolas vão ficar para o final do culto Os que já forem encontrando, fique de pé Eu quero pedir para o nosso irmão William nos auxiliar com a iluminação E que você abra sua bíblia e fique de pé para a gente fazer a leitura Alguém auxilia as crianças aqui que estão? Isso, me ajuda aí nessa hora, porque a gente precisa de você, igreja Os obreiros, amém? Fiquem mais atentos, fiquem mais ajudando Vocês estão recebendo também, pode ter certeza disso Vocês estão trabalhando aqui, me auxiliando o profeta com a mensagem Que a casa hoje, para a glória de Deus, está cheia, né irmão? Então, eu sei que a casa fica cheia, tem criança, né? Então eu preciso que as mães, que os obreiros ajudem Porque Deus ainda vai operar mais aqui, pode ter certeza Olha para o seu irmão e diz assim Agora é hora Da palavra Pergunta assim, você gosta de palavra? Então diz assim, então se prepare Uai, não deu nenhuma resposta, só ouviu um aleluia ali? Crente pentecostal responde assim, irmão Ele fala, eu gosto e dá uma rajada de língua Ele fala, eu gosto e bate o pé no chão Ele fala, eu gosto e dá uma glória a Deus Uma aleluia Porque a voz do crente pentecostal estremesse Aleluia Graças a Deus Efésios capítulo 5, versículo 33 Quantos encontraram? Glorifique 32, perdão Os que encontraram, glorifique Leremos, diz assim Grande é este mistério Mas eu me refiro A Cristo e a igreja A Bíblia no banco Vamos orar mais um pouquinho Quero me colocar na dependência do Espírito Santo Mais uma vez E pedir para que Os anjos de Deus possam Auxiliar-nos mais esta noite Nesta batalha Senhor Deus, nós te agradecemos Te exaltamos Te louvamos Porque tu és fiel Pai, está aí a tua igreja Está aí famílias Está aí Senhor Deus Esta campanha que foi levantada Para meu Senhor Deus Ser decretado A quebra de todas as maldições Familiares Da terceira, da quarta E nós estamos decretando A misericórdia de Deus Até mil gerações Começando com este povo Meu Deus Que te ama E que guarda os seus mandamentos Fala conosco mais uma vez É o que eu te peço E só os crentes pentecostais Podem glorificar Aplaudir o Senhor E se assentarem Nesta mesma forma Porque eu sei Que Deus está neste lugar E Ele vai falar contigo Amém? Graças a Deus Quero dizer à igreja Nesta noite Que ao meditar Na palavra de Deus Eu encontrei este versículo Como base Nós sabemos que o contexto Nos fala a respeito De observações Para a família Aqui o Senhor Deus Através do apóstolo Está falando Para os casais Que as mulheres Sejam submissas Aos seus maridos Submissão não é vergonha Submissão é entender A missão do marido Do sacerdote E honrá-lo E da mesma forma O marido Ame a sua esposa E por conseguinte No próximo texto No capítulo 6 A gente vê O apóstolo dando Orientações Para que os filhos Obedeçam Seus pais E que A única promessa Acompanhada do mandamento Para os filhos É essa Obedecer Pai e mãe Para que os seus dias Se prolonguem Na terra Você que é jovem Se você quer ter vida longa Obedeça Pai e mãe Senão O seu fim Vai ser próximo Por isso Vemos muitos jovens Morrendo Porque não obedecem E o único mandamento Para o jovem Obedecer É esse Vida longa E Vemos também A orientação Do apóstolo Para que os pais Não provoquem A ira nos filhos Porque os filhos Precisam Antes da correção Do pai Do amor Da graça Da compreensão Da companhia E dentro Dessas orientações Que são importantes Para a nossa casa Eu estou aqui Diante de Deus Para trazer a você Outro mistério Como o Senhor Deus Procura em nós Virtudes Virtudes dentro Da nossa casa Se de fato Queremos ver A quebra das maldições Das nossas famílias Não adianta somente A oração Temos que ter A obediência O Espírito Santo Nos enriqueceu Com fruto E com dons Diga assim Com fruto E com dons Pois bem Então quando nós Lemos o texto E ele diz o seguinte Grande este mistério Ele está falando Do casamento Que é um tipo Da união Entre Cristo E a igreja Quando ele está Falando do marido E da mulher Além do apóstolo Está realmente Orientando o casamento Ele está entrando Numa tipologia Entre Cristo Representado pelo homem E a igreja Representada Pela mulher Nós sabemos Que Eva Quando foi dada A Adão Tipologicamente Estava se referindo A igreja De Jesus Cristo Porque o primeiro Adão Trouxe a morte Para o mundo A alma vivente De Adão Trouxe morte Mas o segundo Adão Em espírito Vivificante Trouxe a vida Porque o mesmo Apóstolo nos diz Aonde abundou O pecado Superabundou A graça De Deus Diga assim Aonde abundou O pecado Superabundou A graça De Deus E quando eu olhei Para este mistério Ele diz assim Grande é este mistério E eu me refiro A Cristo A igreja O Senhor Me deu uma revelação O Espírito Santo Me trouxe a entender Algo relacionado A igreja Na Bíblia Porque se nós Queremos vitória Nós temos que ser Uma igreja Com virtudes Dentro de casa Dentro do trabalho Nas escolas Nas ruas Dentro da igreja Nós temos que ter Virtudes Então diga assim Virtudes E eu encontrei Virtudes Em algumas mulheres Da Bíblia E como a mulher Também é um tipo Da igreja Por que não Olhar dentro Da vida Dessas mulheres Exemplos Para nós Igreja de Cristo Hoje Tanto mulheres Como homens Pegamos aqui Exemplos Dessas mulheres Para vivermos Uma vida eficaz De poder De graça De vitória Em Cristo Jesus Então quando eu digo Sobre o mistério Da igreja Hoje Eu quero falar Sobre as Marias Que nós Encontramos Na Bíblia A qual Muitos Os pregadores Passam Batido E eu Estudando Observei Na vida Dessas mulheres Inusitadas Grandes Exemplos Grandes Coisas Que servem Para a nossa Vida Hoje Como igreja Repetindo Para que você Entenda Porque a mensagem É um pouco Difícil Estou trabalhando Dentro Da tipologia Bíblica Então eu Quero que você Entenda Que eu estou Falando aqui Da igreja Eu vou citar Exemplos De algumas Mulheres Mas eu estou Trazendo Para você Igreja De Jesus Cristo Amém Então vamos lá A primeira coisa Que eu quero Falar aqui Que essas Mulheres São as Marias Eu encontrei Muitas Marias Na época De Jesus E todas Elas Com características E virtudes Fundamentais Para um Cristianismo Verdadeiro E a primeira Maria Que eu quero Falar Nesta noite Aqui É sobre A Maria De Betânia Quantos Já ouviram Falar Sobre a Maria De Betânia Pois Vendo a Vida Desta Mulher Eu vi Coisas Que ela Tem Que ela Teve Em sua Vida Que o Cristão Não pode Deixar De ter Eu vi Coisas Na vida Dela Que são Essenciais Para a Minha Vida E Para a Sua Vida Hoje Eu quero Te pedir Aqui Uma Coisa Que você Preste Atenção Agora Que nada É mais Importante Do que a Palavra Eu já pedi Para os pais E as mães Me ajudarem Aqui Eu não Quero Parar A mensagem Por causa De problema Durante O culto Então Eu quero Que você Olhe Para cá Ei Quando eu Falo Da vida De uma Mulher Chamada Maria Betânia Eu estou Falando De pelo menos Quatro Características Aqui Que nós Temos Que ter Como igreja Nós temos Que zelar Buscar Por ter Isso E eu Acredito Que eu Tenho Isso Na minha Vida E por isso Eu tenho Autoridade De Deus Para passar Para você Primeira Coisa A Maria Betânia Era uma Mulher Que aprendia Aos pés De Jesus Cristo Olha que Lindo A Bíblia Nos conta Uma história Que Jesus Estava Na casa De uma Família A qual Ele Muito Amava E Estavam Ali Duas Mulheres Uma Se chamava Maria E Outra Se chamava Marta E Enquanto Jesus Estava Pregando Estava Ensinando Maria Ficava Aos pés De Jesus Maravilhada Aprendendo Tudo Relacionado Ao Reino Dos Céus E A sua Justiça Enquanto Marta Ficava Afadigada Com As Coisas Desta Terra Até que Marta Dá Um Grito Não Sei Da Cozinha Lavando Uma Louça Um Prato Uma Xícara Cozinha Aí Jesus Como Eu Sabe O Mestre Intervém Diz Oh Marta Oh Marta E Já Vai Segurando Aí Ela Escolheu A Melhor Parte Mulher Tu Andas Atarefada Com As Coisas Dessa Terra Mas Ela Está Ligada Nos Céus E Eu Profetizo Isso Jesus Ainda Procura Uma Igreja Que Aprenda Os Seus Pés Não Que Fica Preocupada Com As Coisas De Dinheiro De Trabalho De Não Sei O Que O Nosso Lugar É Nos Pés Do Mestre Tudo Que Eu Preciso Estalar E Essa Mesma Maria De Betânia É Aquela Que Traz Almas Para Jesus Porque Eu Digo Que Ela Traz Almas Para Jesus Porque Nós Sabemos Que O Seu Irmão Irmão De Maria Irmão De Marta Falece E Depois De Quatro Dias Jesus Chega Lá E O Interessante É Que Quando Jesus Fala Com Marta Ela Vem Sozinha Ninguém Na História Aparece Acompanhando Marta Marta É Aquela Que Não Queria Saber De Aprender Sobre Jesus Queria Ficar Cuidando Das Coisas De Casa Mas Quando Jesus Chama Maria Olha Que lindo A Bíblia Diz Está Lá Em João Capítulo 12 Versículo 3 Perdão Capítulo 11 Versículo 28 Mas Quando Jesus Chama Maria A Bíblia Diz Que Os Judeus Seguiram Ela Até Jesus Levanta A mão Para Receber Porque Eu Já Estou Com Um São De Profetizar Deus Está Falando Que Maria Betânia Aleluia Ela É Aquela Que Aprende Aos Pés De Jesus E Tem Um São Para Trazer Almas Quando Ela Vai Para Casa De Deus Tem Gente Que Vai Com Ela Porque Ela Anda Junto Com Ele Pergunta Para O Seu Irmão E Tem Essa Virtude Pergunta Irmão Tem Essa Virtude Tem Gente Calada Né Porque É Melhor Ser Sincero Do Que Mentir Mas Se Você Não Tem Ainda Está Tempo De Você Ter Vá Para Os Pés De Jesus Larga As Coisas Dessa Terra Seja Obediente Você Vai Ver Quando Você Ir Atrás De Jesus Vai Ter Gente Que Vai Querer Te Seguir E A Tua Família Já Estou Profetizando A Quebra Das Maldições Vai Ser A Primeira A E Contigo Só Quem Acredita Pega Vitória Aleluia 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 Nós Vemos Uma Consequência Da Obediência Aprendeu Recebeu Presença Graça Unção Agora Vem Seguidores E Outra Coisa Que Eu Vejo Na Vida Dessa Mulher Como Tipo Para Igreja Uma Mulher Que Adora E Oferta Adorar E Ofertar Coisas Que Estão Intricicamente Relacionadas Não Existe Adoração Sem Oferta Não Existe Adoração Sem Entrega Eu Sinto Aqui Na Igreja Quando Eu Tenho A Oportunidade De Chegar Mais Cedo E Eu Sou Um Pouco Curioso E As vezes Eu Dou Uma Olhadinha Assim Sabe Para Ver Como Está O Estado Da Igreja Eu Vejo Tem Um Aqui Tem Outra Ali Que Já Está Chorando Está Adorando Na Hora Do Louvor Através Da Música Está Expressando Todo Seu Coração Pedindo Perdão Pedindo A Presença Adorando A Deus Aí Tem Outros Que Ficam Assim Com Porque Se Ele Ela Soubesse Quem Já Está Aqui Já Estava Se Derrubando Na Presença Dele Eu Sei Que Nem Todos Gritam Mas Uma Adoração Sentada No Seu Banco Uma Lágrima Que Cai Do Seu Olho Um Fechar De Olhos E Se Ligar Com Ele É Muito Importante Para Que A Permaneça Nessa Caminhada E Quando Ela Adora Oferta Eu Digo Isso Pelo Exemplo Que Ela Deu Porque Quando Jesus Vai A Casa Dela Ela Derrama Um Guento Precioso Chamado Nardo A Bíblia Diz Que Ela Derrama Um Arrateu Que Trazendo Para As Nossas Medidas Odiernas É Um Terço De Um Litro Então Ela Derrama Um Terço De Um Litro Que Custava Caríssimo Na É Nos Pés De Jesus E Começa Enxugar Com Os Cabelos E O Pessoal Fica Olhando Aquilo Não Entende E Muita Gente Não Entende Hoje Quando Pessoas Como Essa Mulher Adoram A Deus Sabe Por Que Todo Adorador Ele Se Derrama Nos Pés Quando Não É Para Aprender É Para Chorar E Adorar Mas Ele Se Prostra Será que Tem Luta Está Com Dificundades Não Se Proste Diante Das Dívidas Da Luta Do Homem Eles Não Têm Nada Para Oferecer O Máximo Que Eles Vão Fazer É Te Criticar E Te Julgar Porque Ninguém Entende Quando Crente Está Na Prova Mas Se Você Sabe Como Essa Mulher E Aos Pés De Jesus Dobrar Os Seus Joelhos E Se Humilhar Na Presença Dele Com A Sua Adoração E A Sua Oferta Pode Ter Certeza Que O Senhor Deus Vai Te Responder E Quando Ela Adora E Oferta Ela Recebe Algo Só Adorador E Ofertante Tem Isso Eita Para Receber Quem Adorador E Ofertante Quantos Querem Saber Eu Tenho Que Saber Se Você Quer Saber Né Irmão Vou Orar Não Vou Trazer A Mensagem Para Você Fazer Igual Pérolas Aos Porcos Tem Que Guardar No Coração Presta Atenção Todo Adorador E Ofertante Recebe Algo Que Os Outros Não Recebem Ai Jesus Será Que Tem Alguém Que Quer Receber Isso Aqui Só Uma Mão Que Você Levanta Quando A Gente Quer Muito Levanta As Duas Eu Vou Profetizar Você Que Adora E Sempre Oferta Algo Ao Senhor Com Coração Aleluia Pode Ter Certeza Que Deus Está Tocando Nos Seus Olhos Hoje E Você Não Vai Andar Com Visão De Galinha De Avestruz Olhando Para Baixo Não Quando As Provas Te Cercarem Deus Te Dará Visão De Águia Você Vai Ver A Quilômetros Que A Benção Está Depois Da Muralha E Assim Eu Recebo Visão Profética Olha Para Cá Jesus Passou Todos Os Dias Dizendo Para Os discípulos Eu Vou Para A Cruz Vou Morrer Ser Escarnecido E Vou Ressuscitar E Eles Nunca Ouviram E Aquela Mulher Quando Ela Está Derramando Olhos Sobre Os Pés Jesus Enxugando Jesus Diz Ela Está Preparando O Meu Sepultamento Sabe O Que O Senhor Está Falando Que Quem Adora E Sabe Dar Algo Ao Senhor Ele Tem Visão Profética Os discípulos Irmão Aminadab Andavam Todo Dia Com Ele Mas Não Oferta Só Queriam Receber De Jesus Aí Não Entenderam Jesus Falava Eu Vou Morrer Vou Ser Crucificado Estou Falando De Coisas Posteriores Eles Não Entendiam Uma Mulher Que Oferta Na Presença Do Senhor E Adorou Teve A Visão Eita O Fazer Algo Jesus Ela Viu A Minha Morte Ninguém Aqui Me Beijou Ninguém Não Está Nem Aí Para Minha Presença Ela Está Aqui Chorando Ainda Tem Gente Que Murmura E Diz Meu Deus Mas Vai Ser Investimento Para Salvação Visão Profética Vê O Amanhã A Vida Pode Estar De Cabeça Para Baixo A Sua Família Pode Estar Na Mão Do Capiroto Você Diz Não Tem Mais Chance Mas Quem Adorador E Quem Dá Alguma Coisa Tem Visão Profética E Diz Não Isso É Só Uma Permissão De Deus Isso É Só Trabalhar Do Senhor O Melhor Está Vindo Aí E Eu Ainda Cantarei O Hino Da Vitória Visão E Ela Tem Outra Coisa Que Eu Preciso Ver Na Igreja Nesses Dias Que Nós Estamos Vivendo O Resumo Da Em Em Seguir A Jesus E Eu Olhando Outra Maria Na Bíblia Eu Encontrei Uma Mulher Chamada Maria Madalena Quantos Já Ouviram Falar De Maria Madalena Ou Chamada De Maria De Magdala Que Era Uma Cidade Da Galileia Essa Mulher Tinha Uma Virtude Na Vida Dela Que Eu Achei Interessante Ela Foi A Mulher Mais Falada Dentro Das Páginas Do Novo Testamento Ela Era Uma Mulher Popular Bastante Conhecida Eu Não Sei O Que Ela Fez Mas A Fé Dessa Mulher O Tipo De Vida Dela Fez Com Que Ela Tivesse Seu Nome Soprado E Dentro Da Bíblia Foi A Mais Mencionada E Eu Entendo Isso Que Quando Deus Tem Um Propósito Muito Grande Na Vida De Uma Pessoa Ele Sopra O Nome Dessa Pessoa Ele Faz Ela Ser Conhecida Por Que Quando Conhecerem Essa Pessoa Automaticamente Conhecerão A Deus Por Isso Que Deus Não Sopra O Nome De Qualquer Um Porque Se Deus Te Levantar Soprar O Teu Nome Daqui A Pouco A Vergonha Da Tua Incredulidade Da Sua Falta De Compromisso Está Falando Primeiro Do Que O Nome De Deus Chocado Numa Televisão Fica Simpanzinando De Pão Com Presunto Lá O Dia Todo Falando Da Vida Dos Outra Enquanto Os Irmãos Estão Orando Aqui No Conto Aí A Família Quem É Isso Aí Quem Vai Sobrar Coisa Nenhuma Isso Aí É Um Fals Adorador Isso Aí Até Está No Meio Da Gente Compartilhando Com Pecado Deus Não Faz Popular Pessoas Que Não Te Honra E Aquilo Que Deus Te De Você Não Honra Ele Vai Tirar Deus Não Brinca É Muito Fácil Maquiar Aqui Botar Uma Roupa De Crente Ficar Sentado Dando Glória A Deus Pensando Que Está Enganando As Pessoas Pode Até Enganar As Pessoas Mas Aquele Que Habita No Trono Não Se Engana Não Se Deus Sopra O Nome Dessa Mulher Só Que Junto Com A Fama Vem As Calúnias As Mentiras E Essa Mulher Maria Madalena É Conhecida Como A Ex Prostituta Quer Saber De Uma Revelação Quer Saber De Algo Novo Quantos Já Ouviram Aqui Que Maria Madalena Era Prostituta Levanta A Mão E Se Eu Disser Que Isso É Mentira Que Ela Nunca Foi Uma Prostituta Isso É Profético Todo Aquele Crente Que Honra Deus Deus Vai Soprar O Teu Nome Mas Você Tem Que Estar Preparado Para As Calúnias Grande Mentira Até Apregoada Nos Nossos Púlpitos Maria Madalena A Prostituta Não Nunca Foi Deus Deus Vai Honrar Nome De Quem Anda No Pecado Ei Essa História Começou Com Um Abençoado Papa Gregório 6 Depois De Cristo Ele Associou A Mulher De Lucas 7 39 Com A De 8 2 Que É Maria Madalena Aquela Outra Mulher Que Enxuga Os Pés De Jesus Não Sendo Maria de Betânia Mas Outra Mulher Também Que Enxuga Os Pés Jesus Com Cabelo Na Mesa Dos Fariseus Onde Jesus Disse Cheguei Aqui Vocês Não Me Deram Ós Como Santo Não Me Cumprimentaram E Ela Beija Os Meus Pés Esta Mulher Sim Era Uma Prostituta Porque Os Fariseus Diziam Se Ele Soubesse Quem É Essa Mulher Ele Não Estaria Deixando Ela Aí Mas Quando Se Fala De Maria Madalena É Outra Pessoa Totalmente Diferente Precipitada E Divulgou Esse Dito Satanás Pegou Da Oportunidade E Espalhou Para Tentar Manchar Macular A Honra Dessa Mulher Mas Eu Quero Dizer Para Você Aquele Que Deus Escolhe Para Brilhar O Diabo Não Macula Não Tira Honra Podem Falar Mal De Você Podem Dizer Que Essa Igreja Não Presta Mas O Brilho De Deus Está Aqui E Ninguém Pode Tirar O Brilho Está Em Você O Brilho Está Fale O Que Quiserem E Compartilhe Com Isso Quem Quiser Mas O Brilho Que Deus Deu Na Minha Vida Ele Não Tem Por Isso Que Fala Porque Tem Inveja Porque Tem Vontade Vim Para Cá E Não Pode Mais Aí Fala Mal Porque Meu Deus Como Eu Queria Ser Igual Eles Eles Tem Poder Tem Mistério Deus É Com Ele Ai Era Para Você Ter Adorado Jesus Está Te Honrando Hoje Grande Abre Essa Boca E Dá O Grito De Glória A Í Amém. Então para por aí, surge um livro gnóstico da época e é achado em séculos posteriores e fazem desse livro um livro chamado Código da Vinte, onde dizem que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, Jesus além de profeta, é o filho de Deus, ele é santo, ele não tem pecado, se ele tivesse pecado, ele não havia ressuscitado, porque o salário do pecado é a morte, e se a morte não deter o meu Jesus, é porque ele nunca prostituiu. E todos os judeus sabem que casamento é coisa sagrada, e se Jesus tivesse algum sentimento com essa mulher, ele com certeza teria se casado com ela. Junto com a honra de Deus, vem as perseguições, as calúnias, mas eu quero dizer algo para você, essas pessoas que falam mal de você, levanta a mão aí, aleluia. Elas nunca fizeram nada para te ajudar, elas não fizeram uma visita na tua casa quando você estava enfermo, estava na prova, o diabo estava te amassando, E eu quero dizer que falando ou não, elas vão ter que ver o Jesus Cristo te honrar. Segura, 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 segura a sua bênção. Seja fiel, igreja, tenha virtude. Diga para o seu irmão, vale a pena, vale a pena, vale a pena ficar aos pés de Jesus, vale a pena ouvir gente falando, sai daí, deixa de ser biado, sai dessa igreja. Vale a pena, vale a pena, vale a pena adorar, ofertar, ter visão profética e ser popular. Outra virtude na vida, de Maria Madalena, ela foi liberta para adorar. A Bíblia assim diz, que Jesus expulsou dela sete demônios, porque a obra foi perfeita. Tem gente aqui, que ninguém dava um real por você. Essa aí, esse aí é doido, não tem jeito não, não presta. Sabe o que Deus está falando, que Deus pega a gente assim, e faz só uma coisa, é mesmo? Todo mundo diz que não presta, que não vale nada, aí eu pego essa pessoa e liberto ela, sabe para quê? Para me adorar. E eu estou pregando para pessoas que não eram nada, estavam cheios de demônios, Deus te libertou para você adorar, Deus faz assim, pega o que não é e faz ser o que é. Deus pega fraco para confundir o forte, os que não são, para confundir os que são. Esse Deus é maravilhoso. Que pena que tem gente que não entende isso. Jesus te libertou, você insiste em viver no pecado. Jesus te liberta, você insiste em ser desobediente. Mas essa mulher não, ela foi liberta para adorar. Daqui para frente a minha vida é só adorar. É só exaltar esse Jesus. É só obedecê-lo, é ser uma bênção na presença dele. E eu sei que Deus ainda liberta pessoas aqui e vai libertar. E você vai ser um adorador. E quem te viu ontem, não vai te conhecer jamais. Porque Deus te aborçará da sua vida. Recebe adorador. Você é um adorador. Pega do seu irmão aí, balança ele. Diga para ele, você é um adorador. Você não é o que os outros dizem. Você é um adorador. Você é muito pra Deus. Você é precioso pra ele. Ah, se isso é verdade. Eu quero ouvir a adoração. Eu quero. Ninguém te para. Olha pra cá. Olhe pra cá. Outra mulher. É o mistério das marias. Outra mulher. Que fizeram uma covardia com essa mulher. Atribuíram algo a ela que ela nunca quis. E sabe que nunca mereceu. Maria, mãe de Jesus. Quando eu olho pra Maria, mãe de Jesus. Eu vejo algo que nós precisamos hoje. Se nós quisermos continuar. Não digo continuar dentro da igreja. Porque até o ícone senta dentro da igreja. E se desfaça no meio dos crentes. Mas se continuar vivos na presença de Jesus. Nós temos que ter coragem. Repita a palavra comigo. Coragem. Você sabe que a Bíblia diz que. Deus olha. Abacupe 2.4. O livro de Gálatas 3. E também em Romanos 1.17. O Senhor fala por várias vezes. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar a minha alma. Não tem prazer nele. Porque quando você recua. Você envergonha o Todo-Poderoso. Ele apostou tudo em você. Pra você pegar, desviar, afastar. Sei lá o que. Deus só tem aliança com o corajoso. Pastor. Mas eu sou fraco. Eu sou medroso. Ei, não. Se Deus te escolheu. Você não é medroso. É porque você quer ficar como um medroso. Mas Deus só escolhe corajosos e fortes. Que vão até o fim. Porque a igreja de Jesus Cristo. Tem uma promessa. Levanta a mão. As portas do inferno. Não, não, não. Não prevalecerão. Contra você não vai. Ficou triste. Pessoas que abandonam Jesus por qualquer pressão psicológica da menor possível. Qualquer besteirinha desiste. Essa mulher, ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Ele anunciando as boas novas. Diz, o Salvador do mundo. Vai vindo o seu ventre. Ela diz, mas como? Eu nunca conheci homem algum. Eu estou prometida. Eu estou prometida em casamento. Aí ele diz, não. Vai ser gerado do Espírito Santo. Sabe o que acontece com essa mulher? Eu acho lindo. Ela não indaga. Ela diz, mas vão me perseguir. O meu marido vai me acusar de adultério. Ele nunca teve caso comigo. Vai me ver grávida. Eu vou morrer. Escolhe outra. Sabe o que ela diz? Vendo todas as circunstâncias. Porque ela aparecendo grávida. Ou ela era apedrejada. Ou mandada embora sozinha com a criança. Que era o mesmo que morrer. Porque o judeu era um povo muito ariano. Não ia ajudar uma mulher acusada de adultério. De se entrar em relações ilícitas antes do casamento. Então ela vendo todas as dificuldades. Ela olha para o lado. Vê as pedras. Vê a rejeição. E olha para o lado. Vê Deus falando para ela. Eu te escolhi. E ela escolhe. Então eu aceito a sua vontade. Porque ela mesmo disse. Eis-me aqui a tua serva. A serva pode cumprir a tua palavra. Deus está procurando pessoas que ele possa contar. Será que tem alguém que pode bater no peito e dizer. Deus ainda pode contar comigo. Diante das ameaças e dificuldades. Deus ainda pode contar comigo. Seja corajosa igreja. Coragem. Quem disse que o mundo vai te aceitar. Quem disse que Deus prometeu que tudo seria bom. Você tem que pagar um preço. Salvação é de graça. Mas se manter aqui com Deus tem preço. Se não tiver coragem. Não prossegue. Não prossegue. Pode ficar aqui. Só na aparência. Mas já perdeu a coragem. Já perdeu tudo que Deus deu. E se eu recebo coragem. Estou pregando isso. Porque é o que Deus está dando aqui nesta noite. Então se aposse em nome de Jesus Cristo. Toda igreja obediente é uma mãe. Toda mãe de verdade. Ela vai até o fim. Quando eu olho para Maria. Mãe de Jesus. Ela vê o seu filho que ela educou. Que ela criou. E que na face do seu ministério. Fez milagres. Curou muitas pessoas. Mas ela também vê o seu filho. Imposto numa cruz. Nu. Envergonhado. E uma multidão gritando. Crucifica. Crucifica. E pessoas zombando. Meneando as cabeças. E dizendo. Ele não é o filho de Deus. E não pode salvar a si mesmo. E diante de muitos. Que andavam do lado dele. Até Pedro. Mais íntimo. Saiu correndo. E o negou. Três vezes. Judas o vendeu. Mas a mãe. Continuou. Até o último momento. Do sofrimento do seu filho. Ela estava lá nos pés da cruz. O filho sangrando. Multilado. Rasgado. Com aproximadamente. Quase 500 cortes. Eu não sei. Mas eu estava lá com ele. Dizendo. Eu sou um filho até o fim. Porque eu te gerei. Eu sou uma mãe fiel. E eu quero dizer algo aqui. Quando nós ganhamos alma para Cristo. Quando nós ganhamos seguidores. Muitas vezes. Esses filhos espirituais. Caem no meio do caminho. Se machucam. Caem no meio do caminho. Os abandonam. E eu quero dizer. Que a igreja verdadeira. Tem a unção da mãe. Ela não larga o filho nunca. Ela não deixa ele. Não deixa de orar. Não deixa de ajudar. Caio levanta. Eu estou contigo. Você vai conseguir. Eu estou contigo. Eu quero mais misericórdia da igreja. Infelizmente. A gente vive tempos que. As pessoas entendem o evangelho. De vir aqui receber alguma coisa. Que elas querem. É um egoísmo. É um hedonismo. Maldito. Do inferno. Que se a pessoa não recebe o que ela quer. Ela já começa a ficar com uma cara aí. Travada. Desanimada. No culto. Aí você vai perguntar o que foi. É um motivo banal. É um casamento que não chegou. É um carro que não tem. É um dinheiro que não está. Pelo amor de Deus. Irmão. Que cristianismo é esse? Aí os pastores. Tem que se matar. Para além de cuidar aqui dentro. Do culto. Da mensagem. Das orações. E atrás dos que estão se perdendo. Dos filhos que estão morrendo. Que as mães que geraram. Não querem nem cuidar. Você pensa que ganhar uma alma é trazer ela um dia para a igreja e esquecer da vida dela? Ganhar uma alma pode levar anos. Mas infelizmente tem pessoas que nem se esforçar para isso. Se esforça mais. Se tranca numa porcaria de uma internet. De um facebook. Fica lá namoriscando. Batendo papo. Postando tanta futilidade. Eu vi uma mulher hoje. Eu estava descendo no monte. Uma mulher na parada de ônibus. Parada assim. Tirando foto. Para botar no facebook. Eu estou numa parada de ônibus. Eu falei. Meu Deus. Que porcaria é essa? É. Vocês estão rindo. Mas é uma desgraça que está no nosso meio. Infelizmente os crentes estão indo no mesmo rumo. Vai comer um pão de manhã. Abre lá. Pão com manteiga. Ah. Servo de satanás. Gente sem comer. Morrendo. Para ir para um monte orar. Para Deus trazer as vidas. Diabo. Porque o diabo trabalha contra a gente. De uma forma que você não imagina. E eu sei que se nós não tivéssemos pago o preço. Não tinham pessoas aqui. Que o diabo tinha segurado. Dizendo. É meu. E não vai. Aí tem que alguém lá. Orar por ele. Para trás dele. Sai daí satanás. Ele vai receber na campanha. Quebra dessa maldição. Sai para lá. Eu profetizo. A volta do amor. Você vai aprender a receber as pessoas na igreja com um sorriso. Aquele familiar que veio para a igreja. Que veio. Você não vai esquecer ele. Você vai cuidar dele. Vai investir em amizades. Para ganhar alma com estratégia. Oi amigo. Oi amigo. Oi amigo. E no fim das contas. O amigo vai estar com você. Agora prefere os deleites da vida. Prefere ficar comendo. Dormindo. Bebendo. Numa televisão. Pensando que cristianismo é isso. Por isso que Jesus diz que naquele dia. O dia do arrebatamento vai ser o pior dia da paz da vida. Quanta gente enganada. Quantos anos você largou aquela consagração que Deus colocou na sua mão. Tem pessoas que nem para abrir a porta de uma igreja querem mais. E não sabe que foi Jesus que deu para ele cuidar. Tem pessoas que acabam o culto. Sai correndo. Parecendo que está tendo tiroteio na igreja. Esquece que você foi salvo aqui. Infeliz. Egoísta. Hipócrita. Soberbo. Maldizente. Comelão. Beberrão. Sem temor. Anda nos passos da impiedade. O seu Deus é o seu próprio ventre. Você acha que eu sou otário de ficar pregando aqui para nada acontecer? Acorda meu filho. Para de murmurar. Para de reclamar. E vai assumir a sua posição como igreja. Porque Jesus está à porta. E tem muita coisa para fazer. Se tem dom para fazer aqui dentro. Faça em nome de Jesus. Se é lá fora faça. Mas faça alguma coisa. Você acorda o seu irmão. Você acorda meu filho. Acorda. E você não abandona o filho. Você está entendendo. Eu estou falando de filhos espirituais. De alma. E você acha que evangelizar é só para mim. Ah eu sou o super homem. Eu não fico doente. Eu não passo prova. Que lindo. Que lindo. Damos uma imagem essa para a igreja. Que nós somos os super homens. E ninguém quer fazer nada. Joga tudo para a gente. Não. Ele é o pastor. Ele pode. Ele tem o poder. Ele tem a unção. Eu não tenho nada. Se não for a presença dele. Quem faz alguma coisa aqui. Não é homem. Igreja. É ele. E se ele faz através da minha vida. Ele quer fazer através da sua. Muitos de nós estão enganados. Estamos perdendo os valores. As virtudes. Que Cristo nos deu. E o meu choro. Quase todos os dias é esse. Não me deixa sair do caminho. Podeu seu parar de sentir o que eu sinto aqui. Se eu nesta casa. O senhor me leva. Porque se a gente olhar para o homem. A gente larga tudo. Eu não tenho vergonha de dizer. Já quis tirar até a minha vida. Porque a gente chega num. Num estágio da vida. Que a gente não aguenta mais. Porque a gente cansa de tanta ingratidão. Nós estamos aqui pregando a mesma coisa. Fazendo. E não vemos ninguém. Que entenda o que nós precisamos. Diga-se em virtudes. Que não podem ser esquecidas. Eu vejo. Já estou encerrando. A vida. De Maria. Mãe de Marcos. Ela é mencionada em Atos. Capítulo 12. Versículo 12. Uma coisa interessante. Nós sabemos que Jesus e os discípulos realizaram a Santa Ceia no Cenáculo. E este mesmo lugar foi palco do grande Pentecoste de Atos 2. Profetizado em Joel. Capítulo 2. Pentecoste que mudou a vida das nações. Porque graça a essa efusão do Espírito. Essa apoteose. Nós hoje conhecemos o que é graça. O que é dom de cura. Dom de visão. Dom de revelação. Salvação de almas. E quando nós estamos nos referindo a todos os episódios feitos relacionados à igreja neotestamentária. Nós não podemos deixar de lembrar que houve uma mulher que cedeu a sua casa para isso acontecer. João Marcos é aquele jovem que quando Jesus estava no Getsemane e os soldados romanos chegaram com Judas. Ele fugiu nu. A mãe dele cedia a casa dela para reuniões. para proteger os apóstolos. Dava comida a eles. Que lindo. Infelizmente a gente não cede a nossa casa mais nem para Jesus entrar. E vem dizer que é mentira minha. Porque eu provo para você. Quanto tempo você passa dentro da sua casa lendo a Bíblia? Quantas vezes você dobra o seu joelho para orar? Para que Deus entre no seu lar? Não está nem aí. Sua vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Internet, televisão e lazer. É só isso. A vida sua é essa. Mas o diabo entra lá na hora que quer. Porque assiste filme que não é para assistir. Entra em sites que não é para entrar. Fica fazendo porcarias que só Deus sabe que você faz. Porque você não pode enganar os olhos de Deus. E eu conheço o que passa na televisão. Eu não sei quem financia o que passa lá. E eu sei que não passa nada que presta. Então se crente fica horas em uma televisão é porque está se associando com coisas que não prestam. Porque até o jornalismo você pensa. Mas eu gosto de jornal. Nós temos uma infinidade de jornalismos rasos. Coloca umas notícias lá. Ninguém averiga se é verdade ou não. Aí quando acusa um pastor. Aí vem uns bandos de endemoniado que se descreendem. Põe esse estuprador na cadeia. Gente que perdeu virtude. Esqueceu que a gente vai ser caluniado, humilhado. Mas quem tem virtude entende que aqueles que são de Deus serão perseguidos. E vão orar por eles quando eles caírem. Ceder a sua casa. Sua casa ainda pode ser uma igreja. Uma extensão dessa igreja. O seu vizinho que entra lá pode ser salvo ali. Até o seu familiar que ainda não é crente pode ser salvo dentro da sua casa. Para quando você entender que você tem que ceder a sua casa para Deus. Consagre mais o seu lar. Façam cultos familiares. Se você não tem ninguém crente começa você sozinho. Daqui um tempo eu profetizo. Vai vir seu pai, sua mãe, seu tio. Porque Deus não faz sobra pela metade. Nós temos que acordar. Se enche, se enche. Para ficar o quê? Trancar dentro de um quarto? Essa mulher cedeu a casa dela. Para a obra missionária. Hoje até para almoçar na casa do crente é difícil. Ele já passou para almoçar e não fala que eu estou saindo. Que eu tenho que resolver um negócio. Ah, com esse teu amor tu vai para o céu. Olha o céu que está te esperando. Olha meu filho. Porque se não amarmos a Deus. Acima de todas as coisas. E o nosso semelhante. Só quem é humilde dá glória com uma mensagem dessa irmã. Porque é para você mesmo. Você largou a virtude. Você caiu. Está na hora de se arrepender e voltar. Está na hora de ter vergonha da situação que você se encontra. Se não amarmos as pessoas que nós vemos, irmão Vânio. Como amaremos a Deus que nem vimos? Olha aqui. Diga-se Maria. Mãe de Tiago, jovem. E de José. Outra virtude que muito me chama a atenção. Essa mulher é mencionada em Marcos capítulo 15 versículo 40. E também em Lucas 8 versículo 3. Entre as mulheres que seguiam o ministério de Jesus. E a gente praticamente falou de tudo aqui. Mas é uma coisa muito importante que nós esquecemos. Essa mulher é mencionada como aquela que cuidava das necessidades materiais da obra missionária. Ela contribuía financeiramente. Mas eu tenho a que se sentir. Jesus está precisando de um jumentinho, né? Oh, caminha 40 dias, 20 dias. Os pés do meu mestre estão doendo. Hoje você entrar na noite. Hoje vem-me. Hoje vem-me. Hoje vem-me. Olhe-me. Hoje vem. Hoje vem-me. Hoje vem-me. Obrigado.